Fala pessoal, Rodrigo Monteiro na área, palpites futebol na geral, após a vinheta. Domingo, 7 de março, 18 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio na grande final da Copa do Brasil. O Grêmio saiu no prejuízo, perdeu o primeiro jogo em casa, mas o Grêmio é copeiro, vai para cima do Palmeiras. Renato Gaúcho renovou a temporada 2021, então o Grêmio vai dar uma encrespada para o lado do Palmeiras. Palmeiras, campeão da Libertadores, como dito, já fez o resultado fora de casa e joga pela vantagem do empate. E é isso o meu palpite, meu palpite para esse jogo é Palmeiras 1, Grêmio 1. E você, torcedor, qual é o seu palpite? No meu palpite, o Palmeiras leva a taça. Deixe seus comentários aí após o vídeo, vamos resenhar, vamos ver quem acerta. E não esqueça, curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal no YouTube. e não esqueça, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreve no canal no YouTube. Obrigado.